Ela que me abandonou, me dá aqui, Jaqueline Mendonça, me abandonou hoje aqui no estúdio. Ela tá chique, ela tá lá em São Paulo. Jaqueline tá lá em São Paulo, toda poderosa, acompanhando aí a festa de lançamento da Grande Conquista, né? Segunda temporada, né? Começa segunda-feira e Jaque tá lá. Jaque, eu já vi fotos cheias de famosos aí, né? Boa tarde, Loares. Boa tarde, amigos de casa. Nossa equipe está em Itapecerica da Serra, onde acontece o reality. Olha, o lançamento tá sendo hoje, porque o programa começa na próxima segunda-feira, dia 22. Vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui do cenário. Tem jornalistas do Brasil inteiro e, claro, né? Os responsáveis. Olha lá, olha lá pra vocês terem uma ideia. Raquel Cherazade, Rodrigo Carelli, Lucas Selfie, Ju Nogueira. Vamos ouvir um pouquinho do que o Carelli tá falando neste momento. Quando eles falaram muito bem, noterizaram muito bem, a pessoa que não tem muito o que tá falando, tá vendo? Porque eles têm muita coisa pra acontecer. Só pra vocês terem uma ideia, a gente tem uma... O pessoal faz uma... Uma... Rodrigo Carelli, diretor do reality A Grande Conquista. Ele disse que tá naquela fase onde todo mundo ama ele, né? Mas em breve começa, então, a perseguição ao diretor da Grande Conquista. Desta edição serão 100 participantes, 30% deles são famosos. E o detalhe, desta vez, a Grande Conquista 2, os 100 participantes, ninguém vai para a mansão. Pra chegar até a mansão vai ter que trabalhar muito, competir bastante. E olha só, Raquel Cherazade, a nova apresentadora, fala neste momento. E vai para a mansão. Então, a gente tem um pré-caste de 100 pessoas e a gente dá a opção para o mundo escolher quais essas histórias merecem subir para a mansão e viver realmente aquela grande final. São 100 participantes, 30% deles famosos. E agora, se dá uma olhadinha aqui nesta coletiva. Ó, vou abrir a tela, fechar a tela aqui um pouquinho pra vocês. Olha a quantidade de jornalistas do Brasil inteiro. De um lado tem também, de outro tem também. E, ô Loares, eu vou continuar aqui acompanhando tudo, preparando uma grande reportagem sobre o assunto. E a hora que você quiser, meu amigo, pode me chamar que eu tô aqui pra justamente atender você. Obrigado, Jaque, acompanhando aí, ó. Será que vai ter goiano nessa história? Será que, daqui a pouco, né, depois a Jaque vai contar pra gente. Será que tem goiano aí nessa edição? Atenção, fique de olho aí, ó. Próxima segunda estreia, a grande conquista, segunda temporada, aqui na tela da Record. Obrigado, Jaque. Obrigado pela informação.